Senhoras e senhores deputados, os verdes de saúde são os peticionários, especialmente os que não tinham outra forma de se manifestar, pela contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. A língua gestual portuguesa deve ser reconhecida e dignificada pelo seu real estatuto, enquanto primeira língua da comunidade surda. Em 1954, a Conferência Geral da Organização das Nações Unidas afirmou que obrigar um grupo a utilizar uma língua diferente da sua contribui para que esse grupo, vítima de uma proibição, se segregue cada vez mais da vida nacional. A inclusão social na área da saúde, em particular da comunidade surda, passa pela implementação de soluções tecnológicas que facilitem o acesso ao atendimento mais elementar. No entanto, é indispensável aumentar a acessibilidade para pessoas surdas nos hospitais, centros de saúde e a todos os serviços públicos. Entretanto, tais soluções não dão verdadeiramente resposta quanto ao atendimento em contexto hospitalar ou urgência e em centros de saúde e outros. É inadiável e necessariamente mais direito. Assim, nestes contextos, as soluções tecnológicas não substituem o apoio personalizado prestado por um intérprete de língua gestual portuguesa que garante a imediata comunicação entre utentes e profissionais de saúde. Os intérpretes de língua gestual portuguesa desempenham um papel fundamental na acessibilidade e na inclusão social da comunidade surda no que respeita ao acesso aos cuidados de saúde e são, por isso, imprescindíveis. Foi por isso que o PEV propôs, no Orçamento de Estado de 2020, a contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para os serviços públicos, sobretudo para a saúde e para a educação, mas não foi aprovada. Os Verdes manifestam, por outro lado, preocupação quanto ao cumprimento do Acordo Quadro e dos contratos de fornecimento celebrados ao abrigo do mesmo. Segundo sabemos, existirão situações de total ausência de solicitação dos serviços para a intérprete de língua gestual portuguesa por parte de organismos do Ministério da Saúde ou quaisquer entidades do SNS. Apesar de tímidos avanços, a verdade é que não estão asseguradas as acessibilidades das pessoas surdas aos serviços públicos, com enormes barreiras na comunicação. A este propósito, os Verdes querem deixar ainda aqui um outro aspecto importante para que se garante o direito de todos à língua gestual, o respeito pelos trabalhadores desta área. Por isso, propusemos já a revisão da Lei nº 89-99, de 5 de julho, que define as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual, de forma articulada com as organizações representativas destes profissionais e da comunidade surda, assim como a criação da carreira própria de intérprete de língua gestual portuguesa. Obrigada.